Neste sábado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez uma operação junto com a PM de Minas e a Polícia Civil para poder localizar, gente, suspeitos de homicídio que estariam se escondendo no distrito de Ericeira, que fica na cidade de Santana do Deserto, bem na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Os suspeitos teriam cometido um homicídio em Três Rios no dia anterior. As equipes identificaram que esses suspeitos estavam em uma chácara chamada Recanto do Lago. Ao chegarem no local, os policiais viram dois suspeitos fugindo em direção à mata fechada. Foi realizado o rastreamento com a ajuda de helicóptero e também do cão farejador, mas os suspeitos não foram encontrados. Os agentes preferiram interromper as buscas, já que anoiteceu e, segundo a PM, os suspeitos estavam fortemente armados. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado. Você está tendo ali informações sobre essa movimentação que aconteceu em Santana do Deserto por conta de um homicídio que aconteceu no dia anterior em Três Rios, já no estado do Rio de Janeiro.